É cedo ou é tarde para a gente falar sobre 2022? É cedo ou tarde para a gente falar se é momento de frear ou de acelerar nas estratégias e nas ações do Food Service para 2022 e, obviamente, já olhando um pouco mais para frente. Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. Apesar da gente já ter a essas alturas um quarto de 2022 andado, muita gente tem perguntado o seguinte, mas o que é esse ano? Considerando que esse primeiro trimestre que já ficou para trás foi contaminado por onda de Omicron, foi contaminado por guerra de Ucrânia e Rússia e etc. Ainda alguma influência de pandemia importante no nosso mercado, cenário político e etc. Então, a conclusão, vindo dessas perguntas e do próprio entendimento da gente do que é esse ano, motivou a gente, mesmo com o ano já andando, falar novamente em 2022 e, muito provavelmente, daqui a alguns meses, a gente vai voltar fazendo uma recalibragem, desta recalibragem de expectativa para 2022. A ideia aqui é tentar contribuir com o pensamento de vocês, falando o seguinte, tem nove meses, oito meses e pouco pela frente e eu tenho que me definir um pouco em relação ao meu grau de apetite e de crença de que esse pode ser um bom ano. A gente tem, historicamente, nesses trabalhos que a gente faz, todos os anos a gente tem pelo menos um ou dois vídeos falando sobre o tema de perspectiva, de cenário e tal. Ano passado, por exemplo, quando foi agosto, a gente fez uma dessas recalibragens, falando que o ano de 2021 viria com um crescimento superior a 25%, superou um pouquinho isso. Então, a gente tem um bom histórico, uma boa leitura desse mercado. E aqui a gente vai procurar trazer qual é o nosso entendimento para esse ano, que eu arrisco dizer que é um dos anos mais complexos em que a gente vai falar de cenário. E essa complexidade, em boa parte, tem a ver com tudo isso que já aconteceu entre o ano passado e o começo desse ano e com esse cenário todo político, eleitoral, de instabilidades internacionais, de movimentações no agronegócio e nas variações de commodity, etc. Então, não é tão simples, mas não é impossível falar sobre esse ano. Então, vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre o que é que movimenta esse mercado e pegando aí, talvez, os dois principais fundamentos do food service, que é PIB e emprego. Se a gente for olhar o que se discute hoje sobre o que deve ser o ano em termos de PIB, de atividade econômica, a gente tem, por exemplo, os principais formadores de opinião de cenário econômico no Brasil, retratados lá no relatório Fox do Banco Central, falam hoje que o PIB deve crescer perto de 0,5%. Se a gente pegar o próprio Ministério da Fazenda, as expectativas de hoje são de que o PIB deve crescer 1,5%. Se a gente levantar, nas últimas duas décadas, as previsões de PIB no começo de um ano de eleições majoritárias nacionais para presidente da República, a gente nunca teve o início de ano com uma perspectiva de PIB parecida com aquilo que termina o ano. Então, eu de alguma forma já estou passando aqui que a interpretação que a gente tem por conta de histórico e por conta de como a gente enxerga esse ano, ou as variáveis que a gente avalia para esse ano, que a gente tende a considerar um PIB muito mais próximo da casa de 1,5% para cima do que na casa de 0,5%, que é como muitas das análises econômicas contemplam hoje. Isso daqui não é uma questão de crença pura e simplesmente, é questão especialmente de um tema que os analistas econômicos chamam ou eles tratam como essas variáveis todas, essa instabilidade toda, essa incerteza toda que a gente tem, por todos esses cenários que a gente falou, isso tudo já está precificado. Quando a gente pensa num PIB mais baixo, numa taxa de desemprego ainda alta, quando a gente pensa nas questões de câmbio, por exemplo, o câmbio hoje, ninguém imaginava um câmbio na casa abaixo de 5 reais. E hoje a gente está com um câmbio abaixo de 5 reais. Então, a grande parte das variáveis que levam a se prever como vai ser o 2022, a grande parte dessas variáveis foram precificadas com um cenário predominantemente pessimista ou preocupante, no mínimo. O que significa que a grande parte do que deve acontecer pode ser daqui para melhor, mais do que daqui para pior. E esse é um pouco o pano de fundo de como a gente interpreta a previsão que a gente vai compartilhar com vocês e que, obviamente, daqui a alguns meses ou no final do ano, a gente vai poder voltar para essa discussão falando o que que deu. Acertamos ou trouxemos um cenário parecido com o que está acontecendo ou muito distante. Então, vamos lá. A visão da gente é predominantemente otimista. Só para dar um pano de abertura aqui. E eu listei aqui alguns temas. Então, um deles a gente já falou, nossa visão para a PIB. Um outro tema crítico para o food service é a questão de emprego. O desemprego, do ponto de vista de taxa de desemprego, está em queda, uma queda lenta, mas está em queda. Mas o mais importante não é olhar a taxa de desemprego, porque para falar de taxa de desemprego, a gente tem que considerar que milhões de pessoas voltaram a procurar emprego, pessoas que não estavam procurando emprego há um ano, um ano e meio atrás. E isso distorce um pouco a leitura do ponto de vista de taxa de desemprego. Como é que a gente trata isso nas nossas previsões? A gente fala sobre população ocupada. Então, quantos brasileiros estão ocupados? Na virada do ano passado, a gente tinha 95 milhões de pessoas ocupadas. Versus o final de 2020, em que a gente tinha 86 milhões de pessoas ocupadas. Então, a gente já teve uma evolução de 9 milhões de pessoas ocupadas. E a gente vem com uma expectativa de que esse ano a gente deva ter pelo menos outros 2 milhões de brasileiros ocupados. Existe uma discussão sobre se é emprego de renda maior ou menor, se tem uma parcela de subemprego, se tem uma parcela de atividade informal e etc. Sim, é verdade. Mas isso não tira o principal elemento que empurra o food service, que é com menos renda ou mais renda, mais informal ou menos informal. Você tem uma massa de pessoas aferindo renda, trazendo renda para o consumo. E o food service depende diretamente desse consumo diário, desse consumo do dia a dia. O fato de ter pelo menos 2 milhões a mais de brasileiros ocupados significa aumento na massa de renda do brasileiro, ou da mescla da população, que reverte diretamente em consumo no food service. Um PIB com uma variação positiva associado a um aumento de população ocupada, por si só, é garantia de que a gente tem aumento no food service para esse ano. Esse é um primeiro ponto. E talvez seja o ponto mais importante, porque ele é, historicamente, são duas variáveis que sempre empurraram o food service para cima. Outro ponto, rendimento médio do brasileiro. A gente já tem leitura, desde o começo do ano, de que esse movimento de rendimento médio do brasileiro, que está sendo muito falado só sobre o ponto de vista de que ele é menor do que era há algum tempo atrás, apesar de ser verdade, ele também está em recuperação. O tripé daquilo que empurra o food service está em evolução. Se não é uma evolução empolgante, que gera suspiros de tão maravilhosos, mas são evoluções importantes e que vão resultar em crescimento. Mas, se a gente olhar alguns outros temas, por exemplo, trabalho remoto. Se a gente olhar os indicadores de mobilidade do Google, de janeiro para cá, a proporção de pessoas trabalhando em regime remoto já diminui. O que significa que mais pessoas na rua, no trabalho, no trabalho presencial, e que via de regra, uma vez na rua, uma vez em movimento, em trânsito, isso gera algum volume adicional, alguma recuperação daquele consumo de dia a dia que acontece nas ruas, especialmente de segunda a sexta-feira. Um outro ponto é super importante. A pandemia, a gente está no limiar dela se transformar em endemia. Muito provavelmente, no momento em que esse vídeo está sendo publicado, a gente já está nessa mudança de status da pandemia dentro do Brasil, se transformando em endemia. Isso significa que protocolos, que restrições, e que até a própria confiança do consumidor, começam a se restabelecer e trazendo ainda mais recuperação para o nosso segmento específico. Um outro ponto que a gente comentou com uma outra ótica é câmbio abaixo de R$ 5,00. Isso significa, do ponto de vista de alguns insumos, vantagens. Isso significa, do ponto de vista de como o consumidor é impactado por produtos e serviços que têm alguma referência com dólar também significa um alívio, uma menor pressão que reverte também em consumo crescente. E eu acho que tem um ponto que vale a pena comentar, e eu acho que é muito perceptível. Isso não é uma questão que a gente está lendo na forma de fatos e dados, mas por observação. E a gente tem feito eventos, palestras, etc., por todo o Brasil, a gente percebe isso. De cabo a rabo no Brasil, existe uma demanda reprimida que a gente consegue perceber claramente no fluxo de consumidores nos estabelecimentos do nosso setor. A grande parte das casas que estão abertas e saudáveis estão com um fluxo de clientes bastante importante, bastante relevante, e que mostram claramente o desejo do consumidor de volta ao consumo, especialmente o consumo presencial. Esse conjunto todo de variáveis leva a gente a fazer uma calibragem sobre o que deve ser o 2022 da ordem de um crescimento próximo de 15%. Então, algo entre 14% e 16% de crescimento, descontada uma inflação que está persistentemente alta, deve trazer um crescimento da ordem de 6% a 10% de crescimento em termos reais. Então, por si só, 2022 é um ano de crescimento. Mas, voltando a dizer um tema que a gente vem falando nos últimos dois anos. Mesmo ocorrendo, esse grau de recuperação agora em 2022, o que fica ainda é um gap, ainda é uma distância de aproximadamente 8% ou 9% em relação ao ano de maior movimento do food service no Brasil, que foi 2019. Então, a gente está dizendo que o ano passado foi um ano de recuperação, 2021. A gente está falando que 2022 é um novo ano de recuperação, mais branda, mas é a recuperação. E ainda tem aí um rabicho de pelo menos 8% ou 9% a ser resgatado entre 2023 e 2024. Ah, mas por que acreditar que o mercado vai voltar a ser pelo menos o que era em 2019? Porque os hábitos de consumo, as necessidades do consumidor, conveniência, praticidade, modelo de vida, as alternativas de compra online e de atendimento através de delivery que mudaram de patamar, todos os fatores que promoveram o crescimento de food service ao longo das últimas décadas, eles continuam presentes. Então, a probabilidade desse mercado, no mínimo, resgatar o maior tamanho que ele já teve em termos reais no Brasil, que foi 2019, os fatores todos estão em campo. Então, a gente está vivendo um ciclo em que a gente ainda tem pela frente pelo menos 2 a 3 anos, incluindo esse, 2 a 3 anos de crescimento acima da média da economia, acima do próprio mercado de alimentos como um todo. Então, respondendo a frase lá da abertura desse vídeo, não é tempo de frear. Claro que você tem que estar com a tua empresa atualizada, claro que você tem que estar interpretando se o teu cliente está sintonizado com você ou se você está sintonizado com a demanda do teu cliente, seja você a indústria, seja você um distribuidor, ou seja você um operador. Mas, uma vez você estive preparado para atender esse mercado, seguramente, crescimento do mercado existe em 2022 e muito provavelmente em 2023 e 2024. E eu acho que é essa a mensagem com algum grau de otimismo, mas é um otimismo lido através de variáveis e da experiência da gente lidar com eles. Espero que a gente possa, daqui a alguns meses, voltar com a confirmação desse cenário otimista e terminar um 2022 em que quem se preparou surfou um bom ano.